Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é o próprio SINCEPS. Ou seja, vamos fazer um balanço do trabalho desenvolvido pela diretoria que tinha à frente o presidente Túlio Vidor e saber das propostas apresentadas pelo novo presidente, Ralf Marcos Reng. E aqui vale lembrar que a eleição para a escolha da nova diretoria do sindicato ocorreu no dia 20 de outubro e a cerimônia de posse foi no dia 1º de novembro. Aliás, a atual composição de diretores conta com Luiz Donizete Mafra como vice-presidente, Laurete Maria Ebel Coletti na Secretaria-Geral, Mário Menzi na Secretaria e Ezequiel Targino do Santos e Valsir de Amorim como tesoureiros. Carlos Alberto Silva, que sou eu, como diretor de imprensa e comunicação. Ivone Fernandes Lixa, diretora de assuntos jurídicos. Nevone Gorete Damos, diretora de formação e relação sindical. E André Luiz Almeida Bastos, diretor de cultura, esporte e lazer. Já o Conselho Fiscal tem como membros efetivos Edmar Valério Mafra, Luiz Reis e Leandro Junques. Na suplência estão Nazareno Lof, Celésio Rodrigues e Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. São estes os sindicalistas que terão o desafio de acompanhar e defender os trabalhadores da FURB neste processo de transição da universidade. E para falar deste e de outros assuntos de interesse dos servidores e da comunidade de Blumenau e região, estão aqui Ralf Marcos Henke e Túlio Vidor. Vamos começar aqui conversando com o Ralf. Ralf, boa noite. Obrigado por vir ao Cidadania. E lembrando que os desafios são grandes. E queria aqui que você destacasse por onde começar com esse novo trabalho, com esse novo desafio. Boa noite, Carlos. Bom, o desafio é grande e nós sabíamos disso desde o início daquelas primeiras reuniões que o grupo, interessado justamente nos futuros e qual seria a missão do SINCEPS para essa gestão em 2011, 2014, tinha pela frente. Então, a diretoria que se formou teve esse compromisso praticamente de participar desse processo. É um processo que eu acho que na história da FURB nunca foi mais tão intenso quanto as discussões sobre qual será a situação dos trabalhadores da FURB nesse momento de transição, nessas múltiplas opções, no trabalho que o Comitê FURB Federal vem realizando nessa direção. Mas existem outras direções da reitoria e da própria UFSC que entronam nesse processo. Isso deixa um quadro bastante nebuloso, né? Que está sendo amplamente discutido, já que começam a aparecer algumas propostas e algumas não são nem um pouco boas para os trabalhadores e deixam muito mais incertezas, perguntas do que respostas. Então, essa diretoria está firme no sentido de dar essas respostas, né? E não ficaremos numa situação bastante ativa junto ao próprio comitê, que está nesse processo bem à frente, mas na defesa de todos os trabalhadores, e isso foi inclusive o primeiro eixo da proposta da campanha, né? A defesa dos trabalhadores da FURB, indistintamente se a posição é um servidor, um professor do quadro ou contratado, quer dizer, os trabalhadores da FURB é um conceito que envolve todos os que aqui labutam nessa universidade. Túlio, obrigado por vir ao Cidadania. Aliás, o Túlio, né, ex-presidente do SINCEPS, faz um tempo que ele está para vir aqui para a gente conversar um pouco a respeito do trabalho. Túlio, você está deixando aí três anos de presidência aí do SINCEPS, e nesses três anos aí, qual o balanço que você faz? O que dá para destacar aí, né, as várias atividades e a defesa que se fez aí em nome do servidor da universidade? Boa noite, Carlos, boa noite, Ralf, comunidade que nos assiste. É, sem dúvida, foram três anos de um trabalho muito intenso. Nós tínhamos como eixo das nossas propostas, quando eleitos há três anos atrás, primeiro reconfigurar o SINCEPS dentro de um acordo histórico de alternância na presidência do SINCEPS, entre professores e técnicos administrativos. Ou seja, a gente é um sindicato que, ao contrário dos outros sindicatos de universidades, é um sindicato único para representar servidores técnicos e servidores docentes. E a gente vem resgatar uma alternância que era histórica no SINCEPS, de que a cada gestão uma das categorias ocupasse a presidência. E a nossa base de propostas, ela vinha no sentido de, primeiro, o resgate do SINCEPS, como um sindicato inserido nas lutas da cidade, nas lutas internas dos trabalhadores da FURB, mas um sindicato que conseguisse se comunicar com a sua própria categoria e com a cidade de Blumenau, com a comunidade externa, digamos assim. Então, o trabalho foi muito árduo no sentido de retransmitir o Cidadania em Debate, que quando assumimos estava em suspenso, não estava mais no ar. Quer dizer, o programa está agora, acaba de completar um ano de retorno e é um programa consolidado, que está todas as semanas sendo transmitido com um programa inédito. Consolidamos também o Expressão Universitária, que é o nosso jornal, o nosso periódico, com uma tiragem de 3 mil exemplares mês, sendo que nós representamos uma categoria de 1.300 trabalhadores aproximadamente, o que nos permite dialogar também com os estudantes, também com a comunidade, com os outros sindicatos, ter uma distribuição fora da FURB e permitir não somente comunicar aquilo que o SINCEPS faz, aquilo que o SINCEPS pensa, mas também ser um canal para que a comunidade possa falar por esse meio para a FURB, para os servidores da FURB e para os estudantes. Então, nesse sentido, a reconstrução dos veículos de comunicação do sindicato foi muito importante, porque isso é o que dá cara para o sindicato, é o que faz com que as pessoas reconheçam um sindicato que está ativo, que está trabalhando. Do ponto de vista das pautas específicas, nós fomos, na FURB, nós fomos objeto de uma ação civil pública que interrompeu os concursos, esse foi talvez o maior problema que nós enfrentamos do ponto de vista da categoria, que é o que estagnou a construção da base do próprio sindicato, ou seja, já são praticamente três anos e meio em que a FURB não faz mais concursos públicos, todo profissional contratado é profissional temporário, então nós estamos com um quadro em envelhecimento e em encolhimento. E nesses três anos nós tivemos que passar por um processo de consolidação da própria instituição, ou seja, toda a legislação que regulamenta a FURB foi refeita, tramitou na Câmara de Vereadores, incluindo planos de carreira, incluindo estatuto dos servidores, e nós tivemos um papel muito atuante na defesa dos direitos dos trabalhadores para que realmente eles fossem respeitados nas suas conquistas históricas e que pudessem ter até uma atualização no tratamento institucional. Então eu destaco que essas foram as principais conquistas dessa gestão. Primeiro a consolidação dos veículos de comunicação, e hoje o SINCEPS é reconhecido por isso, segundo a interação com os demais sindicatos da cidade, com a própria cidade de Blumenau, os espaços, os movimentos sociais, e terceiro uma atuação interna muito forte em defesa dos trabalhadores na consolidação da FURB e junto ao comitê pró-federalização na construção de uma proposta para uma universidade federal que se construiu a partir da FURB. Destaco isso como um... E nesse trabalho aí que o SINCEPS desenvolveu e que você aí colocou, que está o TAC, tem aí um problema a ser resolvido pela universidade, que o SINCEPS vai estar atento, que cabe aqui inclusive o Ralf tocar adiante, que é o caso aí dos professores contratados por tempo determinado, alguns estão em um tempo indeterminado, e que agora em janeiro ele, a universidade vai ter que dispensar esses professores, e que é um número considerável, né, Túlio? Só para a gente lembrar aqui, aproximadamente quantos professores nesse... Hoje nós temos tranquilamente mais de uma centena de trabalhadores nessa condição. Uma condição de temporários, com mais de dois anos de serviço na FURB, e que seria um objeto, então, do cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. Seriam porque a posição do sindicato é justamente a de defesa desses trabalhadores. São trabalhadores que foram contratados com uma expectativa de prestar serviço na instituição por tempo indeterminado, a FURB não vinha cumprindo com a determinação legal de ter um corpo de trabalho temporário de no máximo dois anos, e esses trabalhadores são vítimas desse processo. Posso dizer isso com tranquilidade, porque nós temos hoje trabalhadores na casa com praticamente 20 anos de atuação ininterrupta na instituição, e esses trabalhadores agora são informados de que esses contratos não são válidos e que eles vão ser dispensados. Então, o SINCEPS defende não uma integração ao quadro, porque isso não é possível, não é possível integrar os trabalhadores ao quadro público sem concurso, no entanto, a gente defende a estabilidade. E essa foi uma das propostas, inclusive, dessa nova gestão que assume, a luta pela estabilidade desses trabalhadores. E é isso que o Ralf agora vai, é uma das... Exatamente. Como há um encaminhamento, já há um entendimento, desde as reuniões do direito dos trabalhadores, mais de dois anos na estabilidade, acreditamos que essa demissão já está refletindo muito negativamente na própria consciência e no moral dos nossos quadros. Então, a gente nota pelas salas, os professores realmente, às vezes muitos deles sem vontade, já mudando seus planos, roubou para outra instituição, a relação de trabalho é uma relação cara, porque da qualidade do ensino e do bom serviço, cabe justamente o sucesso da universidade. E esse processo, que vem do Ministério Público, é uma lei, é uma legislação em torno disso, mas que os trabalhadores estão com todo o direito adquirido. Então, o sindicato vai se posicionar na nossa gestão, isso está bem claro, escrito na nossa proposta, da estratégia de garantir a estabilidade e o retorno ao serviço. E é uma preocupação que os trabalhadores têm e que no próximo bloco a gente vai discutir e vai tentar esclarecer, inclusive, essas dúvidas aqui, porque a gente sabe, a maioria dos trabalhadores nessa condição, eles preocupados, estão atrás de informação. E a gente volta no próximo bloco para discutir este tema.